Tudo bem pessoal, meu nome é Jonatas, eu tenho 34 anos, sou gerente de operações de uma empresa do ramo audiovisual aqui no interior de São Paulo e também sou músico. Eu queria compartilhar como está sendo minha experiência no curso de inglês na Rota da Fluência. Quando eu procurei um curso de inglês para fazer, o meu inglês era aquele inglês de escola pública, aquele inglês bem pobre. Aí eu fui pesquisando, encontrei o método que a Dani oferece e entrei para fazer. Fazem dois meses e meio que eu estou fazendo o curso e hoje eu já consigo pegar um texto e entender sobre o que é aquele texto que está sendo falado. Isso para mim é muito útil porque no meu serviço, muito material de produto, até cursos mesmo que eles oferecem no meu serviço, é todo disponibilizado em inglês. Então isso está sendo muito útil para mim. Músicas que eu gosto em inglês eu consigo pegar para traduzir, entender o que está sendo falado. E isso é muito legal porque tanto músicas quanto filmes, quando você escuta no idioma nativo mesmo, as expressões ficam bem mais reais do que o dublado. Fica bem mais real. Então isso é muito legal. E de quebra ainda eu consegui me organizar o meu dia inteiro, porque eu tive que, seguindo as dicas que eles também disponibilizam no curso, para mim organizar o seu dia para conseguir fazer as aulas. Eu usei esse método para organizar o meu dia inteiro, tanto para fazer as aulas quanto as minhas outras ocupações. E está funcionando muito bem. E, assim, no mais eu queria agradecer a dedicação que os professores têm, a paciência, né, de correção de texto, de tirar dúvidas, toda hora, todo momento. Apesar da aula ser gravada, apesar que eu acho até melhor a aula ser gravada, que a gente faz o nosso horário, a gente escuta, vê quantas vezes quiser. Apesar da aula ser gravada, é incrível como eles conseguem estar muito junto com a gente, o tempo todo ali bem presente. Então eu queria agradecer e dizer que foi um baita investimento para mim. Obrigadão.